Pode se ouvir alguém chorar São lágrimas de esperança Por um futuro que ainda vai chegar Promessas de um avivamento Que o mundo inteiro vai tocar Tornamos posse da herança O que Deus amou se cumprirá Brasil, quem cansou é que chupou Brasil, uma gente que te ama Que clama a Deus Que acredita nas promessas Ele virá restaurando a nossa terra Que o meu povo que te chama Teu trago de se unirá E orar Para minha parte cruzá Se o Deus for o que se chama Deus, meu nome Seus caminhos não se desenhar Eu ouvirei Perdoarei 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 Música Brasil, em teu sol desiste o foco Brasil, uma gente que te ama Que clama a Deus e acredita nas promessas Ele me dá restaurante a nossa terra Se eu ver um corpo que se chama Seu meu nome é Me brilhar Me orar Se eu ver um corpo que se chama Seu meu nome Seus caminhos vão se desviar Eu ouvirei Se eu ver um corpo que se chama E eu ouvirei 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 Obrigado.